Oi galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e sim, gente, eu voltei, tirei aí uma semaninha de férias, mas pra quem me acompanha lá no Instagram, arroba cheirum, viu que eu estava por lá falando com vocês, enfim. Hoje venho trazer pra vocês vídeos de usados da semana, diferentes, tô aqui aparecendo porque estava com saudades e bora começar, gente, as bandejinhas estão aqui, ó, vocês conseguem ver daí, né? Vou começar com essa bandeja aqui, que é a bandeja de splash e hidratante, tá? Então essa semana eu usei a minha duplinha Native Spa Ameixa Negra, gente, que saudade que eu tava de usar os dois. Faz um tempinho, geralmente eu uso só o splash ou só o hidratante, combinando com outros perfumes, e essa semana eu usei os dois juntos e eu amei, sério. Gente, é a melhor combinação do mundo, foi a minha primeira paixão da linha Native Spa de Boticário, e foi a minha primeira comprinha aqui pro canal, lá em 2019, há um bom tempinho atrás, e nossa, desde então, eu indico porque é muito amor essa linha aqui, é muito amor esse cheiro, inclusive eu recebo várias mensagens de meninas falando que compraram por minha indicação, tem vídeo aqui de resenha, né, dessa linha, em sério, eu amo. Tanto o splash quanto o hidratante, e também amo o hidratante de mãos, que foi assim, o cheiro que realmente me fez ficar apaixonado. Eu fui na intenção de comprar o hidratante de mãos, mas não tinha, e aí eu comprei o splash e o hidratante pro corpo, né? É um cheiro, gente, adocicado, muito gostoso, muito sensual, e sério, vale super a pena. Na minha pele, usando os dois juntos, tipo assim, eu durmo com eles e acordo cheirando eles ainda, sabe? Um cheirinho mais suave, mais ameno, mas ainda assim consigo sentir, então indico super pra vocês, tá? Usei eles, então, essa semana. Ainda de aboticário, usei o meu The Late, The Light, gente, que eu sou completamente apaixonada. Também foi uma comprinha do ano de 2019, assim que eu comecei a gravar vídeos aqui pro YouTube, né, eu comprei, lançou e eu comprei. Comprei ele e comprei o hidratante do potinho, sabe? Tipo, parece uma manteiga. Gente, o cheiro que tem isso aqui de danoninho, de morango, é surreal, só que tem um toquinho mais queimadinho, sabe? Que eu amo. Também, assim, gente, passa super no teste do sono, durmo com ele, acordo com esse cheirinho, então indico super pra vocês. O meu tá chegando aí na metade, eu uso bastante, acredito que muitas de vocês também amam esse cheiro. É um doce bem gourmand, bem doce, mas se você maneirar nas borrifadas, você consegue usar durante o calor, pra ficar em casa, pra ir trabalhar, um cheirinho que dura, sabe? Então eu super indico pra vocês. Agora, de Natura, gente... Opa! De Natura, eu usei o Todo Dia, esse daqui que chegou recente na coleção, esse daqui é o Flor de Maçã. É o Splash da linha Todo Dia, da Natura, que eu também sou completamente apaixonada. Ele tem uma pegada bem refrescante, sabe? É um docinho de fruta refrescante. Que é a pegada dos Body Splash, né? Com esse calor que tá fazendo, gente, sério. Aqui na minha cidade tá muito, muito, muito quente, então os Body Splash, eles salvam a minha vida. Pra ficar em casa, pra prolongar aquela sensação de banho tomado, eu sou completamente apaixonada nesse daqui. Ele tem o toquinho docinho da maçã, não é uma maçã cítrica, é uma maçã mais adocicada. E aí tem também esse toque refrescante, né? Muito, muito, muito gostosinho. De hidratante, eu usei três. Esse daqui que eu sou completamente apaixonada, que é o da Nivea. Esse daqui é o Soft Milk Mousse. Ele tem fragrância de manteiga de karité e é aquele hidratante que parece uma espuminha de barbear. Você tem que chacoalhar ele um pouquinho assim. E aí, ó, olha como ele sai, gente. Eu amo. A textura, olha isso aqui, gente. Ele parece uma aguinha depois que você espalha e ele some, ó. Ele absorve tão rápido, a pele absorve ele tão rápido, sério. O cheirinho que fica é aquele cheirinho gostoso, bem característico da Nivea. A única coisa ruim é que depois que você passa, ó, ele fica meio que jogando produto pra fora. Então você tem que ficar limpando, limpando, limpando pra não fazer sujeira, né? Mas, ó, gente, é muito levinho. Sério, pra quem não gosta de hidratante, pra quem não consegue usar hidratante no calor, indico super esse daqui. É um hidratante um pouquinho mais caro, ele custa ali em média 20, 25 reais. Eu, se eu não me engano, paguei 18 reais na Americanas. Só que, ó, dura horrores. Ele rende. Eu tenho ele, eu acho que já faz um ano. Deixa eu ver até a validade dele, ó. Vence em fevereiro de 2021. Então, assim, já tá acabando 2020 e eu acho que ele não chegou nem na metade. É óbvio que eu tenho muito hidratante aqui, então eu vou intercalando o uso. Mas dura horrores, gente. Sério, eu acho que você consegue usar em uns 5, 6 meses, tá? Tudo depende também do seu uso, né? Se é intensivo, se não é. Mas é um hidratante super levinho, super, assim, bem fresquinho, sabe? O cheiro é aconchegante. Eu acho que combina com todos os cheiros de perfumes. É um hidratante meio que universal. E, sério, se você não gosta de usar hidratante no calor, esse daqui você precisa comprar pra conhecer que eu tenho certeza que você vai amar, tá? Nivea Soft Milk Mousse, tá? Ele tem essa texturinha de espuma de barbear maravilhoso. Aí usei também o meu amadinho, gente, que tá, assim, virando vício aqui pra mim, que é o Ecos Andiroba, né? Eu já falei pra vocês que ele é maravilhoso, ele é tudo de bom. Ele tem um cheiro bem refrescante, só que, ao mesmo tempo, bem forte. Vocês não têm noção do tanto que isso aqui é forte, gente. Inclusive, ele tem ação repelente, tá? Então, assim, no calor, esses mosquitinhos pernilongos, eles picam demais. Então, esse daqui tem ação repelente. Eu gosto muito de usar ele depois que eu saio do banho, que eu chego em casa, eu vou colocar o meu pijama e eu passo esse hidratante, sério. Não fica um pernilongo perto de mim pra contar a história, tá? Então, assim, eu amo esse hidratante, sério, gente. Nossa, maravilhoso. Tem 400ml. A hidratação, não preciso nem falar pra vocês, né? Porque a hidratação da linha da Natura, dos hidratantes da Natura, é assim, surreal. Nós temos cupons de desconto lá no Espaço da Carol. O link tá aqui no box de informações. Você garante 10% de desconto usando o nosso cupom, tá? Que mudou. Todo mês o cupom muda, então eu vou deixar um novo cupom aqui pra vocês. E, sério, vale muito a pena. É meu visto, eu usando sempre. E ele combina muito com perfumes florais, mais refrescantes, sabe? Que é a minha vibe de perfume agora pro calor, pro verão. Pra primavera, que parece verão, né, gente? Ah, gente. E usei, por fim, esse hidratante aqui da Amaca, né? Amaca Paris. É o Clô. E vocês deixaram muitos comentários falando que ele é contratipo, que ele é inspirado no Clô. É, gente. Gente, que hidratante gostosinho. É muito, muito, muito floral. E, realmente, eu tenho o... Eu não usei ele com o contratipo. Eu usei ele sozinho pra ver como que ia ser a questão da perfumação da pele, né? Eu tenho o contratipo do Clô, que é o... Ai, eu esqueci o nome dele, mas é o da marca... Que eu esqueci também. É uma marca baratinha. Deixa eu ver se tem algum perfume dela aqui. Que eu até comprei e mostrei pra vocês. Ai, gente, esqueci o nome. Eu vou deixar escrito aí na tela pra vocês, mas eu esqueci o nome. E, realmente, tem esse cheirinho. Nossa, é muito, mas é muito gostosinho. E, gente, perfuma, viu? Apesar de ser um floral mais suave, mais delicado, ele ficou aí na minha pele umas 3, 4 horinhas, tá? Só o hidratante. Não tem aquela hidratação profunda, tá? Eu acho que ele mais perfuma do que hidrata, mas, assim, a perfumação é surreal. Deixa a pele macia, gostosinha, mas não senti que hidratou profundamente, tá? Mas, no quesito perfumar, gente, assim, arrasou demais, tá? Então, adorei muito esse da Amaca Paris. Quem me enviou foi a nossa parceira, Juliana, tá? O link pra Amaca Paris, pra vocês conhecerem os produtos, tá aqui no box de informações, junto com o código de consultora dela, né? Que você pode indicar ela se você quiser se tornar consultora e garantir os produtinhos pela metade do preço, tá? Então, tá tudo aqui explicadinho no box de informações. E agora, vamos para a bandejinha de perfumes, né, gente? Que vocês amam demais. Ah, eu quero muito que vocês me contem. Vocês gostam deste formato, né? De usados da semana onde eu apareço? Converso aqui com vocês, né? Olho no olho. Ou vocês gostam de quando eu mostro a bandejinha que eu não apareço? Comenta aqui embaixo pra eu saber, tá bom? Bom, gente, de perfume. Inclusive, o perfume que eu dormi com ele ontem. Estou usando... Estou sentindo o cheiro dele até agora. Olha, esse daqui da Avon, gente. Infelizmente, ele foi tirado de linha, mas se eu não me engano, em alguma época ele voltou. No Mercado Livre, eu tenho certeza que vocês encontram, que é o Essência Sensual, gente. Sério. Esse perfume... Meu Deus! É uma joia! Quando eu comprei, eu lembro que eu paguei... Acho que R$17,00. E assim... É muito forte, gente. É um floral adoscado. Adoscado. Chique. Esse daqui, como vocês veem, não tem borrifador. Eu uso aplicando com a mão, tá? Eu gosto desse sensorial, que você vai espalhando o perfume assim. Não é o jeito correto de aplicar, né? Porque você mistura as notas. Mas eu vou espalhando o perfume no corpo todo, como se fosse um hidratante. Ai, gente. Estou até com saudade desse cheirinho. É um cheirinho que eu usei, ó... Há muito tempo. Porque eu lembro que minha mãe comprava, enfim. Então, assim... Ele era bem antiguinho na linha da Avon, né? Infelizmente, ele foi tirado de linha. Mas eu tenho certeza que no mercado livre aí da vida, vocês encontram na internet. É só dar um Google lá. Essência sensual da Avon, que vocês vão achar. E vale muito a pena. Eles falam, né? Eu não conheço. Que ele é meio parecido. Inspirado. Não sei. No primeiro Dior Addict, tá? Da Dior. Não conheço, gente. Mas, assim, é um perfume que eu amo. Sério. É um cheirinho que fazia tempo que eu não usava. E aí, no calor, ele pode incomodar. Porque ele tem esse toque mais adocicado. Um pouquinho atalcadinho, sabe? Na minha pele, ele remete a alguma coisa atalcadinha. Mas, assim, bem pouquinho. Mas é um floral bem adocicado. Muito gostosinho. Tem até um queijo e fruta ali. Nossa, gente. Sério. Eu amo esse perfume. Então, eu usei ele pra dormir. E ficou até o outro dia, tá? Outro perfume que eu estou, assim... Amando demais usar. Pra, assim... Pra tudo, gente. No calor. Ai. Eu amo perfumismo com toque de limão. E esse daqui, gente, da Delicade, é surreal de bom. Meu Deus, vocês não fazem ideia. Esse daqui é daquela linha Butterfly Collection, né? Ai, gente. Ele é muito, muito, muito parecido com o Light Blue de Dolce & Gabbana. Ele tem esse toquinho do limãozinho. Um limãozinho um pouquinho mais adocicado. Como se fosse um suco de limão. Bem suculento. Ai, gente. Eu amo esse perfume. Olha onde meu tá, já. Eu me banho com ele. Ele tá aqui, ó. E chegou o quê? Faz um mês, eu acho. Um ou dois meses. Sério. Vale muito a pena. Nós temos cupom lá na Delicade, tá? O link tá aqui no box de informações pra vocês. Também, junto com o nosso cupom. O vídeo de usados da semana, gente, é onde aparece tudo que eu uso. Tudo que eu gosto. Inclusive, no box de informações tem todos os links das nossas parcerias e os cupons disponíveis, tá? Então, é só clicar aqui embaixo que vocês conseguem ver. E esse daqui, gente, é muito parecido com o Light Blue. Sério. O roxinho da linha Butterfly Collection. Nossa, tá sendo meu vício. Ai, gente. Esse cheirinho de limão é viciante. Inclusive, já também teve resenha aqui no canal desses perfumes. A linha conta com três perfumes, tá? Eles vêm com essa tampinha de borboleta. Então, clica aqui no canal pra vocês conferirem a resenha dos perfumes, tá bom? E agora, gente, vamos falar de Natura. Um perfume que eu estou... Voltei a ficar viciada, né? Porque eu estava muito viciada no final de 2019, quando ele chegou aqui pra mim. E agora, também, eu tô numa onda de só usar ele. Eu acho que nessa semana eu usei duas vezes. Que é... Já tá até acabando. O meu Luna Radiante. Olha o tanto que esse perfume desceu, minha filha. É muito vício. Ele tá pra baixo da metade, gente. Se eu fizer assim, vocês quase não vêem ele. Olha isso aqui, gente. É um cheiro... É um chipre. Um chipre borbulhante, ao mesmo tempo adoscado. Ele tem essa saída um pouquinho cítrica. Depois vem frutas e flores. Esse toque, tipo, como se fosse um champanhe. E aí ele fecha com uma madeirada... É cremoso, adoscado, muito gostoso. Nossa. Vocês não têm noção do tanto que esse perfume é viciante, gente. Se você usa uma vez, você tem vontade de usar de novo, de novo, de novo, de novo. Eu usei essa semana, aí eu usei um dia. Aí eu deixei ele aqui na bandejinha, naquele cicão aqui. Aí depois eu falei, gente, tô com saudade desse perfume. Vou lá e usei de novo. Ai, gente, é muito viciante. Eu uso pra ir trabalhar, tá? Esse daqui é um dos perfumes que, tipo, eu passo oito horas da manhã. E ali, às quatro, cinco horas, ele tá em mim ainda. Um pouquinho mais fechado, mais ameno. Mas bem rente à pele, sabe? Um perfume intimista. Não deixa aquele rastro, né? Aquele rastro que ele deixa logo ali nas suas quatro, cinco horas de aplicação. Ele vai ficando mais ameno. Eu aplico bastante na roupa também pra poder prolongar, né? O tempo de fixação do perfume. E sério, gente, eu amo. Nossa. Luna Radiante. É o tipo de luna que eu acho que agrada todo mundo. Era o perfume que eu tinha escolhido pra passar a minha virada de ano, né? De 2019 pra 2020. Sério. Vale super a pena. Vale cada centavo. Aproveitem o nosso cupom de desconto. A Natura... Eu vou dar um spoiler pra vocês, tá? Dona Natura vai fazer uma pré... Vai fazer uma pré Black Friday, tá? Agora em outubro. Então, assim, gente, fiquem ligadinhos lá no Espaço da Carol. No Instagram da Carol, que ela posta todas as promoções em primeira mão por lá. Ai, sério. Os melhores... Os melhores. Foca nessa frase. Os melhores cupons de desconto. Tem no Instagram da Carol e tem no Espaço da Carol. Então, vão lá acompanhar ela. O Instagram dela também tá aqui no box de informações, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Se você quiser fazer uma comprinha na Natura, espera um pouquinho. Espera um pouquinho que você não vai se arrepender real. Vai vir muita, muita, muita promoção. Vocês sabem que a Natura não brinca em serviço, tá? Bom, gente, ainda de Natura, o que eu usei aqui? Eu usei dois chegadinhos novos. Eu usei esse daqui, que é o Essential Elixir, que foi um perfume que não me agradou de primeira. Mas... Tô coçando meu olho. Mas, tipo assim, depois que ele evolui, que ele muda um pouquinho, aí eu consigo gostar. É um perfume que eu acho que vale super a pena vocês terem na coleção. Se vocês gostam da linha Essencial, é um perfume que fixa o dia todo em mim. Usei ele pra ir trabalhar também. Gente, ele tem um cheiro meio verde. Não é doce. É um cheiro verde, refrescante, que não me agrada muito de começo. Mas depois que ele evolui na minha pele, ele fica verde, mas ele fica com um amadeirado de fundo, bem forte, bem presente. E não me incomoda. É o tipo de perfume que não me incomoda. Eu dou poucas borrifadas com ele, porque realmente ele é bem forte. Tipo assim, gente, mais de oito horas de fixação, então não precisa se banhar. Se eu aplicar muito, vai me incomodar. Então eu aplico bem pouquinho. E é um perfume que eu tô gostando muito de usar pra ir trabalhar quando tá muito calor, sabe? Aquele calor que só Jesus. É um perfume chique. Um perfume elegante. Então eu gosto muito de usar ele pra ir trabalhar. E usei também, gente, o meu Crisca Delírio, né? O novo lançamento aí da linha Crisca. Olha o tanto que eu já usei. Olha o tanto que já desceu, gente. Sério. Esse perfume aqui é muito, muito bom. Pra quem queria saber, já tem vídeo aqui falando das minhas primeiras impressões, falando das notas. É um perfume adocicado. É um perfume que eu não sinto em si a nota de pipoca. Muita gente sentiu como se fosse aquela pipoca que tá ali estourando, né? Eu não senti. Não tive essa percepção. É um perfume doce. É um perfume que lembra, assim, esse toque caramelo, sabe? É um perfume gourmand. Mas, ao mesmo tempo, inclusive até uma lindona perguntou lá no meu Instagram. Agora, cá, eu posso usar ele no calor, né? Ele é doce, ele é gourmand. Será que combina? Não vai enjoar? Ele tem, gente, como nota de saída aqui, limão. Então, esse limão, ele dá um toque cítrico, faz o perfume ficar super usável no verão. É óbvio que você não vai se banhar com ele, né? Se bem, se você quiser se banhar, pode se banhar. Eu não me banho, tá? Eu dou ali umas borrifadas estratégicas aqui na nuca, aqui, né, no meio do seio, na roupa pra poder fixar um pouquinho mais, aqui atrás, um pouquinho nos braços, e assim, gente, fica horrores em mim. Com máscara, né, porque a gente agora tá trabalhando de máscara direto, eu sinto ele. Vocês acreditam? Com máscara eu consigo sentir. Então, é um perfume bem forte, sim. É um doce, mas é um doce super balanceado, sabe? Um doce moderado. É claro que com muito, né, se você exagerar na aplicação, vai incomodar, algumas pessoas são mais sensíveis, né, a perfumes com notas adocicadas, mas eu ali, fico ali em média com umas 5, 6 borrifadas, não me incomoda, e ele dura horrores na minha pele, tá? Consigo usar no calor, também tá sendo meu vício, Crisca Delírio, assim, gente, sério, eu amei demais. Eu achei que foi um ótimo lançamento da linha Crisca. Thier Perfumes, gente, usei dois, né? Um que vocês estão sabendo que tá, assim, quase acabando de tanto que eu tô usando, que é o Aide Comer Sorvete de Napolitano, esse daqui dispensa, porque eu acho que faz um mês que eu trago ele aqui em vídeo de usados da semana, direto. Gente, sorvete. Sorvete de napolitano, com morango, com creme, com chocolate, perfeito. E usei também o Thier Soul Cherry, gente, nossa, esse daqui é um cheiro de cereja com canela. Mas é um cheiro de cereja com canela que, nossa, é surreal. É muito gostoso, gente. São perfumes de 120ml, olha aqui pra vocês verem, 120ml, que dura horrores. Fixam muito na minha pele. Eu acho que a essência da Rê tem uma mágica ali, tá? Porque fixa demais na minha pele. Esse daqui eu usei pra dormir, esse eu usei pra ir trabalhar, fico o dia todo. Esse eu usei pra dormir, passou no teste do sono, tá? Dormi e acordei com esse cheirinho aqui, então super indico pra vocês. É um cheiro de cereja muito forte, tá, gente? E aí tem esse fundinho da canela que você consegue sentir, só que não é tão presente assim. Pra quem não gosta de canela, super ok. Não vai te incomodar, mas a cereja aqui é bem presente. Pra quem gosta de cereja, pra quem gosta de perfumes com nota de cereja, esse daqui vale super a pena. O site da Rê tá aqui no box de informações também pra vocês aproveitarem, tá? Ah, Eudora, gente. Usei o meu Lume. E vocês acabaram com o estoque da Fabi, desse perfume. Porque eu contei pra vocês quando chegou a caixa aqui em casa, né? Que eu era cadastrada na Eudora pra ser revendedora. E no kit de iniciação, eles mandaram esse perfume aqui pra mim. Veio o Acho Que Perfume, veio o Body Splash, veio o Hidratante, veio várias coisas, né? Dentre os perfumes, veio esse daqui, né? Na minha caixa. Isso lá em 2014, 2015, faz um tempo. E foi a minha primeira paixão da Eudora, gente. Foi o perfume que, assim, eu recebi um elogio, que eu lembro, sabe? O primeiro perfume que uma pessoa elogiou real, que parou e falou gente, que perfume gostoso. Que perfume que você tá usando? Era esse daqui. Nossa, gente, ele é muito gostoso. Vi pessoas compararem ele com o Jador da Dior, que eu tenho aqui na minha coleção. Vocês querem um vídeo de comparação? Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo que eu posso fazer pra vocês. Porque eu tenho o Jador, né? Então posso comparar. Mas já adiantando, ele lembra, mas é mais suave, tá? Eu usei pra ir trabalhar. É um cheiro que não fixa horrores na minha pele, tá? Ele fixa ali de seis a sete horas. O que é um ótimo tempo de fixação, uma fixação mediana. E esse cheiro, gente, assim, ó, dispensa comentários. Porque ele é chique, ele é elegante, ele é super, pra qualquer ocasião, super versátil. Então vale a pena vocês terem também. A Fabi tem loja no Mercado Livre, tá? É uma loja integrada ao Mercado Livre. E acima de, nas compras, acima de R$99, o frete é grátis. Então aproveitem, tá? O link também tá aqui no box de informações. A Fabi é um amor de pessoa. Ela tem Instagram também, ela tem canal aqui no YouTube. Eu vou deixar tudo aqui certinho pra vocês. E sério, vale muito, muito, muito a pena vocês conhecerem esse perfume aqui. A embalagem é linda, dispensa comentários. Olha essa embalagem. Vocês sabem que eu sou completamente apaixonada. e o perfume voltou no estoque da Fabi, viu? Então corre lá pra vocês comprarem. De Dona Avon, gente, tá acabando, tá? Eu usei o meu Fashion Attitude, esse perfume aqui também acho que foi descontinuado. Eu amo, o meu tá quase chegando na metade. É um perfume que era vendido pra numa linha teen, uma linha mais adolescente. Mas é, pensa num perfumão. Nossa, ele é muito bom. É um perfume que ele tem um cheiro meio que... é um perfume doce, frutado, mas tem um toquinho ali diferente, sabe? Eu nunca senti em perfume nenhum. É um perfume, assim, de princesa, gente. Sério, é muito gostosinho. Nossa, e ele fixa demais na minha pele. Eu durmo, esse daqui eu usei pra dormir. Durmo e acordo com esse cheirinho aqui. Ele não tem tampinha, ele tem só essa travinha que é em forma de laço, né? Sério. Vale super a pena também. Acredito que vocês vão encontrar no Mercado Livre, né? Porque, como eu disse, foi descontinuado. E olha aqui, acabei de borrifar, não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem uma alta concentração de essência. Então, minha mão ficou oleosa. Aí, acho que agora dá pra ver. Então, assim, ele fixa demais, ele projeta demais. É um perfume super presente, sabe? Eu amo. Amo, amo, amo esse perfuminho aqui. Tava com saudade de usar também. E pra finalizar, gente, pra finalizar, deixa eu ver. É, acabou. Pra finalizar, usei esse Florata aqui de Dona Boticário, né? Esse daqui é o Florata Flores Secretas. Eu acho que ele é um doce, um floral adocicado, frutadinho. Não incomoda, é um cheirinho super versátil também pro calor. Super combina, tá? Aquele floral mais suave, mais delicado, com um toquinho adocicado de fundo. E esse daqui, o meu, é da versão de 30ml porque eu comprei o kit, tá? Dos Floratas. Então, veio ele, veio o Blue e veio o Rosé. Super amei. Se você encontrar esse kit, compra porque vale a pena, tá bom? E sério, gente, eu amo esse cheiro. Eu amo a linha Florata, vocês já sabem, né? E esses foram os meus usados da semana, gente. Tudo aqui que eu usei. Ah, vocês vão me perguntar do meu esmalte, né? Inclusive, esse esmalte, vocês que escolheram lá no meu Instagram. Olha que cor linda. Eu amo nude. Vocês me conhecem demais porque eu coloquei um nude e um vermelho pra vocês escolherem. Vocês foram em qual? No nude, que é o que eu gosto. Gente, é esse daqui da Risqué, tá? Da linha em gel. Esse daqui é o Noz Moscada. Sério, essa cor é linda demais. Gente, palmas pra esse esmalte porque ele é lindo. Então, eu amo esse esmalte. Meu batom, eu vou falar pra vocês qual é. Esse daqui da Avon, da linha Epic Lip. É o Look Rosé. Não sei se é vendido ainda, mas ele é lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Eu ganhei da Gi do canal Louca, assim, mais cheirosa. Então, assim, é meu favorito. E por cima dele, eu tô usando o meu BT Plump, da Bruna Tavares. Gente, comprei, estou amando. É assim, o meu batom do dia a dia, sabe? Passou ele, ele já dá uma corzinha na boca, fica perfeito. Não aumenta tanto os lábios assim, ele é bem refrescante, mas eu gosto do efeito que ele dá na minha boca. Então, o batom do vídeo de hoje é esse daqui, o Epic Lip, é Look Rosé da Avon e o meu BT Plump da Bruna Tavares. E foi isso, tudo que eu usei na semana, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui, faz sua listinha de tudo que você usou que eu gosto muito de saber. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.